Pode colaborar, a carreta acabou de chegar aqui agora no Rio Grande do Sul, entendeu? Chegamos no Rio Grande do Sul, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, tá entregue, tá entregue, né? E tá aí, ó, resultado aí da colaboração de vocês que ajudaram, tá bom? Então, me comprometi em fazer esse papel, essa boa atitude, tomar atitude, porque o Brasil precisa de pessoas. Demasiada, boa noite, gente. Tô aqui descarregando a carreta de água mineral, mas já tem outra demanda, é muita demanda, o Estado tá um caos, é um verdadeiro colapso. E tô aqui com uma moradora que também perdeu tudo que tinha e ela vai nos contar um pouco. Minha amiga, o que é que o Estado tá precisando nesse momento? Nesse momento nós estamos precisando de alimentos, que precisam ir pra casa da população. Os abrigos aqui eles têm, as roações de marmitas, mas a gente tem aqueles que foram pra casa de amigos, familiares, esses também precisam do alimento. Então a gente pede cesta básica, o grosso mesmo, kit de higiene. Isso sim é o que vai fazer a diferença nos próximos dias aqui no Estado e é o que a gente suplica, a comida de verdade, o arroz e feijão. Então eu vou deixar o Pix aí, já sabe gente, por favor, vamos colaborar, vamos pra cima. Esse é o Estado, tá um colapso, tá certo? Tá em estado de crise mesmo. Bom dia, rapaziada. Beleza, gente? É o seguinte, visto esse galpão aqui, só tem dois saquinhos de feijão ali. Esse saquinho aqui de açúcar refinado. Tem um pouquinho de ração ali. E tem esses restos aqui de remédio, tá vendo? Esse galpão aqui, amanhã, ele vai estar cheio de cesta básica, em nome de Jesus, tá certo? Eu acredito que amanhã, esse galpão aqui, vai estar cheio de cesta básica, tá? Então amanhã, você que confia, acredita, ajuda. Pode ajudar, pode confiar, que amanhã, visto esse galpão aqui, tá vazio, tá vendo? Tem seis mil pessoas dentro de um ginásio precisando de sua ajuda agora. Fora as pessoas que eu ainda não vi. Mas esse galpão aqui, amanhã, em nome de Jesus, ele vai estar cheio de comida. Vocês vão ver. Então, vou deixar o pix mais uma vez. Não esquece, gente, compartilha esse vídeo, que eu já tô no Rio Grande do Sul. A missão...